Meus olhos não veem a minha direção Na minha boca saem coisas sem sentido Gostar o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem dor Somente o som da beleza minha dor Mas se depois, quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, do teu olhar Eu vou pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperto forte o peito é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem ar Pensei o jogo em ti, vi que te ver partir É minha alma sem motivos pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais me separar Você é o encaixe perfeito do meu coração E o teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu cobro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperto forte o peito é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu cobro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperto forte o peito é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Esqueci o meu orgulho pra você voltar